Oi, eu sou a Joana, eu sou o Universe Fan Girl e hoje a gente vai falar sobre a categoria de melhor filme do ano no Oscar de 2019. O Oscar tá chegando agora domingo, dia 24 de fevereiro, então eu venho aqui hoje no canal falar sobre os 8 filmes indicados a melhor filme do ano. Os dois primeiros filmes são Pantera Negra e O Vitrado na Clã. Eu fiz um vídeo sobre cada um deles, Pantera Negra, um ano atrás, o Vitrado na Clã mais recentemente, então se você quiser ver um vídeo sobre esses dois filmes, uma análise mais extensa sobre eles, basta clicar no link aqui no card ou na descrição pra assistir esses vídeos. Sobre eles eu quero ser muito breve e dizer, são dois filmes muito importantes com a temática que eles estão expondo. Atuações muito boas, roteiros muito bem escritos, filmes muito bem dirigidos. Dois diretores negros, sendo que um deles é o Spike Lee, pelo Vitrado na Clã, que nunca foi indicado, nunca ganhou um prêmio e ele muito merece esta indicação. E O Pantera Negra, além de ter a importância como um filme que tem um protagonista e todo um elenco, tirando dois atores, um elenco completamente negro e ter toda a sua história e ele é muito importante, ele ainda entra como muito importante pro filme de super-herói, porque ele é o primeiro filme de super-herói a ser indicado o melhor filme. Se ele ganhar, ele vai ser o primeiro filme de super-herói a ganhar o melhor filme. E isso é um marco, já que muita gente considera o gênero do blockbuster, muito popular, blá 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 blá. Seria muito importante mostrar que você pode ter um filme que pode parecer bobo, de super-herói e tudo mais, mas ter uma história muito importante, muito impactante. Isso é um marco pra história do cinema. E deixa aqui a minha indignação que o protagonista do filme, O Enfrontado na Clã, não está indicado ao Oscar de melhor ator. Mas, pelo menos, o Adam Dravers... Agora eu vou aqui falar de dois filmes, O Bohemian Rhapsody e O Nasce Uma Estrela. E meio que traçar algumas comparações, já que os dois filmes lidam com a música, lidam com carreiras musicais, e estrelato, e fama, e problemas, e lidar com tudo isso, então vamos falar deles. Um eu achei uma surpresa boa, fiquei feliz com o filme, e o outro me deixou um pouco decepcionada. Então vamos começar com as decepções primeiro, né? As mais notícias primeiro. O Bohemian Rhapsody eu esperava que fosse um filme muito mais intenso e detalhasse muito mais a vida do Freddie Macquarie. Eu, claro que eu gostei do filme, eu cantei, me emocionei, tudo mais, com aquela alegria e energia de você ver um filme, e as músicas do Queen e tudo mais, mas eu senti um pouco a falta de uma análise mais profunda, de um filme ir mais adentro e falar da vida dele e os dilemas e as partes ruins e as partes intensas. Parece que o filme passa assim só por cima, ele não vai a fundo desses detalhes. E eu senti que eu saí do filme só com uns easter eggs a mais de como algumas das músicas foram criadas. Acho que faltou muito mais profundidade no filme. Eu senti que ele foi um filme raso em lidar com essas questões, então... E eu acho que é complicado pro Rami Malek fazer um personagem, interpretar uma pessoa que era tão caricata. E é difícil porque ele não canta no filme, né? É dublado e não parece muito. Acho que falta um pouco de empolgação em certas cenas. Toda aquela energia que o Fred tinha, acho que em alguns momentos ela falha. Tipo, sabe, ver as veias e tudo mais, a intensidade no rosto, acho que faltou um pouco. Já nessa mais trailer, eu fiquei feliz de ver esse filme. Eu já tinha visto o trailer e ouvi a Lady Gaga cantando, é tipo uma bênção. A voz dela é de outro mundo, ela é maravilhosa. Eu acho que ela tá muito bem no filme. Mas eu fiquei impressionada com o Bradley Cooper, tanto no papel dele como diretor, como de protagonista. Eu acho que cada vez mais ele tá querendo sair do papel, se beber não casa em comédia e ir pra fazer outros filmes. Ele fez o Lado Bom da Vida, que eu acho que é um dos melhores papéis da vida dele. E acho que aqui ele tá muito bem. Você vê o quão intenso ele tá enquanto ele canta. O rosto, as expressões. Apesar de às vezes ele não falar, tá, não é um cantor maravilhoso, super afinado, incrível 100%. Ou ao contrário da Lady Gaga, que tem uma carreira que já canta há muito tempo. Mas ele vende o papel dele, ele tá super bem. E você acredita naquela história, você tem compaixão, você tá ali naquela história com aqueles personagens. A história foi muito bem feita, eu acho que te leva pela emoção e vai te levando os personagens. E acho que Charlotte, que é uma das músicas do filme, tem grande chance de levar música do ano. E eu gostei, uma outra música que eu vou falar é da fotografia, né? De você ter a câmera muito perto dos atores, muito perto ali no palco. Gostei bastante, achei muito emocionante. A favorita foi um filme que eu gostei bastante também, que acho que foi um dos... Acho que foi o filme que mais me surpreendeu de todos dessa lista, porque eu conhecia pouco. E eu fui tomada pelas três atrizes, que é a Olivia Colman, a Rachel Wise e a Emma Stone. As três são fantásticas. As três estão concorrendo à melhor atriz, né? A Olivia Colman como melhor atriz, e as outras duas como atrizes coadjuvantes. Eu acho que as três deviam ganhar. Elas estão inscrito. O filme são elas três. Os filmes são os diálogos, o filme é a atenção. São essas três mulheres. O filme vai lidar com essas duas mulheres, né? Interpretadas pela Rachel Wise e a Emma Stone. Buscando pela atenção da rainha e buscando poder. Então é um jogo de poderes, é uma força em olhares, em diálogo que elas têm. Que eu fiquei, assim... Então, o filme é levemente baseado na rainha, a rainha Ana da Gambetanha. Eles tiveram uma interpretação do que é, do que seria essa história, o que poderia ter acontecido entre essas... O relacionamento entre essas três mulheres, né? Tanto as duas com a rainha, quanto entre si. Elas são primas. Então o filme é muito bom. Tá tudo ali com as três. Elas levam o filme, a fotografia é lindíssima. Sério, eu... Acho que é um dos meus filmes favoritos esse ano. Vou falar agora do Vice. O Vice é um filme que eu não gostei muito. Já começo falando assim, porque... É... É complicado. O diretor desse filme, ele fez um outro filme, uns anos atrás, chamado A Grande Aposta. Que o filme, ele tem meio que a mesma vibe. Ele tem que explicar coisas difíceis. Não A Grande Aposta é termos de economia. E nesse filme política nos Estados Unidos, Como funcionam certas coisas, leis. Coisas complicadas e difíceis, mas tentando chamar sua atenção. O filme quebra a quarta parede. O filme narra diretamente pra você. Ele usa técnicas pra tornar o filme mais interessante. É óbvio que eu entendo, porque o Christian Bale está indicado. Ele virou o próprio Dick Cheney, que é o vice-presidente do Bush, do Bush, George Bush, George W. Bush, que foi o presidente antes do Barack Obama, né? Mas, por dois termos, então ele está explicando, contando a história desse cara, que talvez não fosse o cara que fosse pensar em ver um filme sobre ele, talvez sobre um presidente e não sobre o vice, mas ele é o vice-presidente da história dos Estados Unidos que mais teve ação, que mais teve, que agiu, né? Que teve poder, que teve ação na política. Então, de um ponto de vista, eu entendo o porquê a história, eu entendo o que ele fez, como ele agiu depois do 11 de setembro, como ele agiu, a guerra com o Iraque, a Al-Qaeda. Foram tempos muito difíceis, e o filme mostra isso. O filme brinca com o fato de ser um filme. O filme, às vezes, me deixa confuso, porque ele vai pra vários tempos diferentes, ele fica brincando com o tempo, então, é aquele filme que você tem que sentar, desligar o celular e prestar atenção. Então, não é o meu filme favorito. Eu entendo porque ele está aqui, diferente do Poohymer Halfsoul, que eu acho que não está no mesmo nível que os outros, eu acho que é o filme mais fraco. Ele está aqui por causa do elenco. Então, a história era uma coisa que me interessou, mas alguns dos personagens me interessaram, principalmente os coadjuvantes. Então, gostei bastante. Tanto o Stephen Corral, o Sam Rockwell, a Amy Adams, o elenco coadjuvante está levantando o filme, junto com o Christian Bale, que está fazendo um protagonista completamente monótono e chato. Juro, foi muito difícil assistir esse filme. Green Book e o guia. Eu fiquei intrigada, porque às vezes as pessoas traduzem, você não sabe por que eles colocam um subnome no filme, mas aqui faz sentido, já que o Green Book era um guia que existiu nos Estados Unidos, para afro-americanos saberem em que hotéis eles podiam se hospedar e em que restaurantes eles podiam comer. E aí você tem um motorista italiano de Nova York que está levando um pianista, que está acompanhando o trio deles, o Don Shirley Thrill, pessoas que existiram, em uma turnê no sul dos Estados Unidos. A turnê é só no sul dos Estados Unidos. Então o filme tem um aspecto de road movie, os filmes que passam na estrada, os filmes que passam em viagem, o gênero de road movie me lembra muito isso, porque são várias cidades, é passando, é passando. E ao mesmo tempo você tem um relacionamento entre os dois personagens, o motorista e o pianista, que estão sendo maravilhosamente interpretados pelo Viggo Mortensen, e o Mahé Sala Ali, se eu errei o nome dele, mil desculpas. e aí é uma amizade de duas pessoas que provavelmente não estariam juntas se não fosse esse cenário. A pessoa que está lá porque precisa trabalhar e a outra precisa estar lá para se apresentar no show. É um filme que se passa nos anos 60, nos Estados Unidos, então racismo, brutalidade policial, rola ali alguns temas em comum com O Infiltrado na Clã e Pantera Negra. É um dos filmes que me dá mais esperança, mais do que O Infiltrado na Clã, porque ele te apresenta uma amizade improvável e meio que te dá um pouco de esperança de que pessoas, às vezes, com uma cabeça que tinham um certo preconceito, que não é delas, é um preconceito aprendido, é um preconceito que só existe e a pessoa nem sabe por que ah, tá, é isso, é assim, o meu preconceito é esse. E aí a pessoa é capaz de entender que aquilo não faz o menor sentido, o preconceito dela, e mudar. Eu acho que essa é, é isso, o filme é isso, e, sei lá, eu gosto quando me deixam esperançosa, principalmente com os tratos de temas desses. E por último, mas não menos importante, nós temos o filme Roma. Roma está na Netflix, você pode assistir agora, se você quiser. É um filme do Afonso Cuarón, que é um dos três diretores mexicanos que foram os últimos quatro ganhadores do Oscar, porque o Inharitu ganhou dois, o Cuarón ganhou um, e ano passado o Del Toro. Então, nos últimos quatro anos, o prêmio de melhor diretor foi recebido por diretores mexicanos, e o Cuarón tem grandes chances de ganhar porque esse filme é maravilhoso. E não só por isso, porque ele só não fez, ele não fez só o papel de diretor. Ele dirigiu, ele escreveu, ele dirigiu, foi diretor de fotografia, montou o filme, sério, o cara fez tudo, e o filme é muito bonito. Ele é em preto e branco, sim, ele é falado em espanhol, porque tem gente que às vezes não gosta de ouvir outra coisa que não seja inglês. Ele é um filme no México, o filme se passa na década de 70, mas é um filme tão bonito, é um filme que eu me emocionei várias vezes, eu chorei em algumas. É um filme sobre família, é um filme sobre relacionamentos, é um filme sobre se reerguer, é um filme sobre laços, é um filme sobre perda, é um filme muito bonito, é difícil falar. Mas, ele tá indicado, mas acho difícil ele ganhar por ser um filme da Netflix, mas já é bastante coisa, e acho que tem grandes chances do Cuarón levar o melhor diretor. Bem, eu tentei muito brevemente resumir esses filmes aqui, porque eu não quero dar spoiler pra ninguém, eu acho que vale a pena você sentar e assistir esses filmes, alguns já saíram de cartaz, Tantara Negra, Infiltado na Clã, alguns vão estrear agora, alguns estão no cinema, e outros estão na sua TV, no seu celular, se você quiser assistir Roma no seu celular, você pode. Eu acho que algumas coisas importantes a citar são, representatividade está acontecendo, você tem três filmes lidando com racismo, lidando com protagonistas, ou no caso do Green Book, com adjuvantes negros, você tem três filmes lidando com temática LGBT, o Green Book, o Bohemia Rhapsody, e o A Favorita, A Favorita são três mulheres, as três principais atrizes, os três principais personagens são mulheres, então, mudanças estão acontecendo, o Oscar está longe de ser perfeito, não tem uma mulher indicada a melhor diretora de novo, a única indicada com melhor diretora é por um curta de animação, que é uma curta da Pixel, chamado Bal, super vale a pena assistir, né, você tem o Homem-Aranha na Aranha Averso concorrendo a melhor animação, eu queria tanto que fosse o filme a derrubar a Disney e a Pixar, eu queria tanto, quer saber mais sobre o que eu achei do Homem-Aranha na Aranha Averso? Link no card, link na descrição. Então a gente espera que a premiação seja boa, eu espero que aqueles que eu gosto tem mais ganhem, todo ano é a mesma coisa, eu fico torcendo pelos meus queridinhos, e vamos ver no que vai dar domingo agora. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar e se inscrever aqui embaixo, clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, deixa um joinha para ajudar o canal e deixa aqui nos comentários se você assistiu algum desses filmes, se você sentiu vontade de assistir agora, se você está esperando ver quem vai ganhar para assistir o filme, deixa tudo aqui nos comentários. E a gente se vê semana que vem.